Se você tem interesse em aprender mais sobre como a tecnologia está sendo usada na lavoura, esse é o curso certo para você. Agricultura, informática e administração são alguns dos principais assuntos abordados durante a graduação. São apenas dois anos e meio de graduação. Aqui o aprendizado é intensivo e você não perde tempo. O curso na Inuniguaracá tem uma proposta totalmente inovadora. A estrutura de ponta, as aulas são realizadas por meio de metodologias ativas de aprendizagem e as atividades práticas são diversas. Conte com a gente para se tornar um profissional completo e diferenciado na sua área. Venha para a Inuniguaracá!